Ah, que acabe o amor, mas não acabe meu copão Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom Eita novinha, desce de copão na mão Eita novinha, desce de copão na mão Eita novinha, desce de copão na mão Desce, desce, desce de copão na mão Desce, desce, desce de copão na mão Já que você tá solteira, vem sentando com seu irmão No baile de favela que tu joga o copotão Eita novinha, desce de copão na mão Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis E acabe o amor, mas não acabe meu copão Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom Eita novinha, desce de copão na mão Eita novinha, desce de copão na mão Eita novinha, desce de copão na mão E você tá solteira, vem sentando com seu irmão No baile de favela que tu joga o popotão Eita novinha, desce de copão na mão Eu nunca precisei namorar pra ser feliz Vida de solteira é a vida que eu sempre quis Vida de solteira é a vida que eu sempre quis E acabe o amor, mas não acabe meu copão Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom